Notas e as mesmas moedas. Um porquinho é o fruto dessa operação, o outro é fake. Ele apenas se parece com o primeiro porquinho. Se eu tivesse para fazer um milhão, um milhão de dólares, iria me dar mais trabalho, mas no final eu acabaria naquelas duas notas de dólares canadenses e as mesmas moedas. Esse trabalho do Epur-se-Move não depende de algum suporte físico. Ele está fundado na transmissão oral. De um momento que tinha muita gente vendendo livros na rua. Então, o que eu pensei em fazer foi uma coleção de imagens de água. O próprio livro aberto, ele tem uma aparência de ondas. Imaginei que você colocando um ao lado do outro, um depois do outro, você conseguia criar uma espécie de padrão marítimo. E o trabalho era isso, e uma banda sonora que era constituída com todas as línguas vivas. A fita que eu tenho são 84 diferentes línguas. E a ideia é ampliar isso. E, na verdade, essa banda sonora funciona com um sistema muito simples, com quatro caixas, dois tocas CDs e dois apiscadores. E tem um gap entre uma e outra. Em cada CD. De maneira que, na verdade, os alto-falantes funcionam. Se você está entrando na peça, os dois laterais são o mesmo CD. De maneira que você sempre tem aquela impressão da onda chegando. Vem de lá, vem para cá. Você ouve lá, depois passa para cá. E, basicamente, o trabalho é isso. O que acontece é que você vê um bando de livros abertos numa calçada, e, a partir daí, você associa a imagem do mar, e a imagem do mar te leva à água, e a água te leva ao som da água. O valor artístico está atribuído ao pensamento. A abstração é bem parte disso. Você conseguir se ver pensando no objeto. O homem tem a capacidade de criar. Eu acho que é isso. O homem tem essa capacidade da criação. É muito privilégio. Acho que é um privilégio muito nosso. Você falar, nossa, o ser humano é o único capaz de fazer arte. Você não faz ações ou atos sem conteúdos. Eles são consequências da sua vontade. Sempre é uma questão complicada, sempre vai ser uma questão complicada. Porque, a rigor, a princípio também, tudo vai depender da capacidade desse observador em identificar o fato artístico. Em última análise, vai depender do grau de informação, de cultura, de refinamento, de treinamento do observador em relação àquilo. Sempre lembrando que, eventualmente, um gorila pode pintar uma banana. Embora aquilo tenha uma qualidade artística do ponto de vista de um observador externo, talvez o gorila não vai perceber isso como arte. Porque o que distingue exatamente o animal de um ser humano é, basicamente, um animal pensa. Mas o ser humano sabe que pensa. Além de pensar, ele consegue esse distanciamento. E isso cria uma diferença significativa. Mas, de qualquer maneira, será sempre uma questão muito difícil. Mas, de qualquer maneira, será sempre uma questão muito difícil. Be constructive Farewell Farewell